Eu sei que você que tá aí me assistindo do outro lado da tela gosta de comprar umas coisinhas da China aí, né? Às vezes você que tá aí gosta de comprar aquele periférico, aquele headset, aquele controle, ou até mesmo uma peça nova pro seu PC. Mas por conta de você morar na América Latina, às vezes os caras não entregam no seu endereço, ou senão você tem problemas aí com o seu agente. É bem complicado mesmo. Mas hoje eu tô aqui pra te falar que todos os seus problemas acabaram. Porque eu tô aqui pra te apresentar a Yoibai, um site que te permite comprar diretamente da China, facilitando todo o processo de compra e o envio dos seus produtos em sites como Taobao e 1688, que são os maiores websites de vendas de produtos da China. A Yoibai já vai fazer 15 anos de operação no mercado. Comprar lá é muito fácil, cara. Basicamente é só você pegar algum link de algum produto que você gostou aí no site do Taobao, por exemplo, colar na página da Yoibai e efetuar a compra aí sem dor de cabeça nenhuma, cara. Depois disso você pode escolher diversas opções de envio com tempos de entrega muito mais rápidos e seguros. Você também pode escolher aí a forma de pagamento que mais te agrada, como o PayPal, cartão de crédito, Aliplay, entre outros. Então depois disso a Yoibai vai fazer todo o revisamento do seu produto antes dele ser empacotado pra ter certeza de que tá tudo certinho pro envio. E pra comemorar o aniversário de 15 anos, a Yoibai vai tá lançando o Plus Card. É um cartão que custa apenas 1 dólar por mês e se você tiver ele, você vai ter 0 taxas de serviço nas suas compras, 10 cupons de fretes e 3 vezes mais pontos na sua conta, cara. E usando o link aqui da descrição, novos usuários cadastrados ganham um cupom de 60 dólares na primeira compra. Então muito obrigado, Yoibai, por patrocinar o vídeo. E agora vamos pra gameplay. E aí, rapaziadinha? Como é que vocês estão? Bom, faz um tempo aqui que eu não gravo vídeo, né? Ultimamente eu tô só fazendo live aqui no YouTube na Kik. Inclusive, me segue aí na Kik, caso você não me siga. O link tá aqui na descrição. E no vídeo de hoje eu vou jogar de Nila aí, né? Porque ela lançou e eu nem sequer jogar com ela. Então vamos lá. Simbora. Olha por pouco, hein? Baneiro Samira, cara. Aê, catei. Ó, vou ser sincero aqui. Eu nunca joguei de Nila, nem no LoL normal. Nunca, nem cheguei perto desse bicho aqui. Não sei como é que... Quer dizer, eu sei como é que funciona, mas não sei como as skills delas funcionam mais ou menos, né? Então, talvez a gameplay seja uma merda. Mas, daí a gente vai descobrir daqui a alguns segundos, né? Então, vambora. Bom, então vambora. Eu sei pouquíssima coisa sobre a Nila, mano. Tô ligado que a primeira skill dela, ela dá um porradão no chão. Nossa, cara. Por que colocar um texto desse tamanho numa skill, véi? Só fala que ela dá um porradão no chão e foda-se, mano. O cara tem que escrever uma bíblia na skill do boneco. Ó, a primeira ela dá um porradão no chão. A segunda eu acho que ela fica invulnerável, né? Sei lá. A terceira ela dá um dash. Isso é o que eu sei. A ult eu realmente não faço ideia do que faz. Rapaz, Thresh já fez a Lux sucumbir já. Começando a achar que essa partida vai ser boa, mano. Eu acho que ela tem alguma passiva que quando tu usa uma skill, o auto-ataque dela fica dando dano em área depois. Alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. Vamos ver. Puxou. Usei a exhaust. É, ó. Quando eu usei a skill, ela ficou dando chicotada em área. Flechou já também. Show. É, foi o que eu falei, mano. Esse Thresh aqui tá pulindo, hein, cara? O problema é que eu tava level 1 ainda, né? Se eu tivesse level 2, dava pra eu ter dado um dash lá e feito mais coisa, né? Mas eu fiz o que deu pra fazer. Olha, ele vai puxar de novo, hein? Esse cara é losco. Ele é losco. Mas eu não vou dar engage, não, mano. Todos os engage eu vou esperar o Thresh puxar, velho. Eu não sou... Olha lá, puxou. Caralho, mano. Olha esse Thresh. Tomei hit da toa. Será que eu me fudi por causa disso? Ai, eu flechei. Tinha lanterna ali, mano. Eu não vi. Calma aí. Mandar um joia pro cara? Falar que tá tudo bem. Ih, me pegou no bagulho. Fudeu. Ai. Não, peguei a level 3. Agora eu fico vulnerável. Agora tá show. Eu acho que eu vou chupar um Limas aqui, cara. A Jinx voltou base também. Eu vou botar base, foda-se. Chupei o Limão à toa. Ó, a Nila dá dois dash? Que isso, cara? Ela dá dois dash um seguido do outro, mano. Que boneco caço. Um dos bonecos já feitos pela Riot Games, com certeza. De fato. Ela ainda avançar aqui. Prazer pra toa. Ô, Thresh, caralho. Nossa, Thresh. Vai ficar zoando o farm mesmo, cara? Não consigo calcular quando você bate nos minions, não. Ai. 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 Fui pra trás. Nossa. Fui pra trás e pisei na trap da Jinx, mano. Caralho. Calma aí que eu não tô calculando direito, cara. Eu esqueci que essa porra dá pra dar dash nos minions também. Ou melhor, descobrida. Pelo visto, o bagulho da Nila não ignora skill, né, mano? Tornando-se imune a todos os ataques, cara. Tomei no cu. Ai. Não. Tá suave. Ih. A Jinx voltou no Thresh. Perdendo. Como é que os caras pegaram o level 5 antes da gente, mano? Achei meio estranho isso daí, hein? A ult da Nila. Porra, mano. Eu apertei pra ler, cara. E usou essa merda. É, é foda. Gira a lâmina chicote, causando dano físico. Reduzi a velocidade. E puxa os inimigos pra perto dela. Entendi. É uns bagulho meio reciclado mesmo. Bom, porra. Mas eu tô formando um pouquinho bem esse jogo aqui. Já tô ficando com um pouquinho mais de auto-ataque. Tá ficando mais show. Eu tô ligado que lá embaixo tá rolando uma festinha, mano. Lá. Os caras na top lane tão se matando. Na mid lane também se matando. Show. Ainda bem que esse Thresh tá de relicário, mano. Com a quantidade de mínimo que esse maluco tá formando. Mas vamos... Olha o Caim aqui. Que isso? Ah, mano. Eu tô sem ult, cara. Não. Acabou de voltar. Nossa, voltou bem na hora que a Lux me prendeu. Não. Que a Jinx me prendeu. É. Pelo menos os caras tão sentando coro nos outros malucos ali, né? Já é alguma coisa. Eu até agora não entendi direito esse skill da... Da Nila que ela fique vulnerável, mano. Eu usei ali... E falar pra vocês que eu fiquei bem vulnerável, cara. Falar pra vocês que eu não me senti nada e vulnerável não, mano. Nossa, ela é forte, hein, cara. Bem divertidinha ela. Tá, tão fazendo... Tão fazer o dragão? Cipar. Talvez. Bom, pelo menos tá chegando nossos camaradas aqui. Porra, não arranjaram nada e nós não arranjamos nada também. Não, mataram a Jinx, pô. Mataram a Jinx, o dragão é nosso aí, ó. Show. Ainda bem que eu guardei aqui, mano. Se não fosse eu ter guardado isso aqui... Nossa. Nossa, véi. Quase que nós perdemos o dragão. Às vezes a Nila fica com dois dashes, às vezes fica com um só. Não tô entendendo. Acho que ela tem que estar na passiva, né? Se eu tenho que usar a primeira skill antes ou alguma coisa assim. Ou usar em algum bicho, né? Sei lá, cara. Não tô entendendo nada. Tem arauto vivo, tá? Que é visão de games, rapaziada. Enquanto os caras treta lá em cima, eu faço o arauto. Junto com o Zed. Provavelmente vai errar o smite de novo, mas não tem problema porque eu tô aqui, né? Aí, ó. Mataram os caras, mas a gente fez o arauto. Então tá valendo. Não vou conseguir usar todas as skills dessa boneca não, cara. É muita coisa pra pensar, mano. Pra usar, tá ligado? Caralho, esse que... Aí, ó. Falei? Esqueci de usar o bagulho que deixa ela invulnerável, velho. Ah, reduzindo o dano. Ela não fica invulnerável. Não, tornando-se imune a todos os ataques, pô. Fica assim. Não tô entendendo não, velho. Fique invulnerável, não fique invulnerável. Como é que funciona? Como é que é a brisa? É, quando ela dá o dash nos minions ou em alguém, o dash reseta. Mais uma vez só. Pelo que eu tô entendendo. Os caras já chegaram já, Thresh. Fudeu pra nós. Melhor vazar, ficar aqui em volta do drag, tá ligado? Usa o bagulho narongas. É, mano. A Aninha, ela tem um kit da hora, viu? Ela tem um kit massa. Tem dragão vivo, rapaziada. Vamos fazer. Deixa o Caim brincando aí no mid. Ah, rapaziada. Eu vou fazer esse dragão aqui, cara. Vocês me desculpem. É, não foi uma boa ideia, né? O Caim apareceu aqui, já que ninguém quis fazer o dragão comigo. Agora eu fiquei tudo fodido aqui, tudo lenhado. Agora os caras vão fazer. Porque ninguém foi lá. Olha o Zed, onde é que tá? Olha o nosso jungle farmando a lane. Muito burro, filho. Esse cara não tem o mínimo de visão de jogo, filho. Aí, ó. Muito burros. Merecem todos perder. Continuar no bronze. Beleza. O Yanni morreu. Fui chupar o limão e tomei um combão da Lux. Nossa, o Zed morrendo. Esse Zed é muito ruim, cara. Meu Deus, flechei na cara do Renek. Nunca mais fala do Zul. Será que não vai dar nem tempo de eu ficar realmente forte nesse jogo aqui, né, mano? Já, já acaba essa porra. Eu não consegui fazer item nenhum. Ah, os caras tão se matando aqui, mano. Vai dar pra fazer barão, porra. Vai dar pra fazer barão, fellas. E aí, cara? Ô, trash. Não é pra jogar lanterna no cara, não, mano. Ah, trash. Aí é foda, né, cara? Porra, mano. Ah, beleza. O Zed vai estar. Tomei o combão da Lux. Nossa, tem uma torre aqui ainda, mano. Como isso é possível, velho? Nossa. Não vamos matar o maluco. Cara, não. Isso não é possível, não, velho. Isso tá acontecendo, não. O Kayn já tava morto, já, quase. Ah, foda-se. E o pior é que a Nila é um campeão forte, tá? Eita, porra. Aí, eu usei minha parada. Deu bom, porra. Aí, ó. Deu bom. O Zed levou o maluco pro Brasil ali. Deu um mata-leão no crocodilo. Ah, qual é, cara? Esse Kayn azul vindo do nada. O cara tá arregaçando. Perdendo. Aí, ó. Acabou... Geralmente dá bom quando o time tá junto. Ocasiões raras, né? Raríssimas. Lenda urbana, time andar junto. Mas quando anda, começa a fluir o game, né, mano? Engraçado. O que será? Aí. Esse cara cancela minha ult. Foda-se. Eu nem... Eu vou lutar, alguém me levanta. Alguém me estuna. Alguém faz alguma coisa. Sei lá. É complicado, mano. Desce arongas aí, trash. Obrigado. Guardei o mato errado. Mas pelo menos guardei. Vou voltar à base e fazer esse gume aqui. Só pra ficar um pouquinho mais poderoso. Dá pra lutar esse dragão, rapaziada. Nossa, o Django tá vivo. Não que isso... Signifique alguma coisa. Não vai dar pra fazer esse dragão, não, mano. Os caras tão avançando muito mid ali. Sozinhos. Os caras, né? As super tropas. Tem um Reneck aqui ainda, né, mano? Pra ajudar ainda tem um Reneck e um Ione aqui na base, né, cara? Beleza. Meu camarada 7 chegou. Tá. O Ione já foi pro caralho. Eu curto muito esse auto-ataque da Nila em área, mano. Eu acho um bagulho... Ah, qual é, cara? Não, Nila! Meu Deus, velho. Nossa, que raiva, viado. Cara... Nossa, os caras fizeram ancião, viado. Dragão ancião nesse... Nesse jogo aqui eu me tô roubado, velho. Agora o certo seria fazer o Baron, mano, mas... Nós tá tão fodido. Não dá nem pra cogitar isso aí, não. Aí, mano. Quase o cara me mata com o dragão ancião ainda, velho. É foda. Quase que ele morre também. É por pouco que eu não vou de... Ó. Tá, um morreu. Nossa. Não, vocês não fizeram isso, né, mano? Vocês não entregaram o jogo a troco de nada, não, né, cara? E por que que o meu time não veio diretamente pro Barão, depois de ter matado dois malucos do outro time? É, ó. Faz o Barão. Nossa, o Caim ainda veio morrer de graça aqui. Caim ainda veio de brinde. Aí, ó. Eu usei o Exaust no Ione, que também veio de brinde. Ó, tem um Reneke ali também. Vai. Vai dar TP? Que porra é essa, mano? Que ela é essa que eu tô, velho? Que que é isso? Não dá pra entender nada do pensamento dos caras, mano. Nossa, olha o tanto de tropa que tem aqui, velho. Vamos arregaçar esse top aqui. Olha. Que felicidade. Nossa, olha aí. Dá pra dar GG, velho. Olha o tanto de tropa que tem aqui. Devemos GG. Nossa, cheguei com os refris fortes ali, filho. Não fez nem sentido não ganhar esse jogo. Eu nem pensei direito. É isso aí, mano. Tamo junto. Aí, show. Gol de um, duas pedrinhas. Tranquilo. Vamos pra próxima. Tchau.